PagMenos e você Eu estou aqui mais uma vez em uma das lojas das farmácias PagMenos para mostrar a você como é possível encontrar produtos de boa qualidade e melhor com preço que cabe no seu bolso. É que pensando em promover ainda mais o bem-estar de seus clientes a farmácia PagMenos criou seus produtos de marca própria com preços acessíveis e qualidade comprovada. Por exemplo, esses esmaltes aqui Impalaba e Amorável são maravilhosos com cores lindas e super na moda. Eu adoro! E não para por aí não, hein? Esse removedor aqui é super prático é só colocar o dedo e pronto, tira todo o esmalte em segundos e ainda hidrata as unhas. É incrível, gente! E tem vários itens de higiene pessoal, perfumaria e primeiros socorros que levam em seus rótulos as marcas PagMenos, Dalf e Amorável. Esses produtos conquistam mais consumidores que querem fazer economia sem abrir mão da qualidade. E você pode encontrá-los em uma das nossas mais de 660 lojas presentes em todo o Brasil. Produtos PagMenos. Qualidade que vira economia pra você.